Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce, sou professora de língua portuguesa e sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Durante todo esse período aí de aulas remotas, vou estar aqui com vocês gravando aulas para explicar o conteúdo, certo? O conteúdo que vocês estão estudando aí nos materiais, estão sendo entregues, certo? Feito pelos coordenadores, ok? Então, nessas aulas, na aula passada, nós vimos aí sobre os elementos da narrativa, foi a primeira aula do material 2 e agora a gente vai para a segunda aula do material 2. Esse material 2, essas aulas do material 2, elas estão funcionando como uma espécie de revisão, porque vocês já tiveram contato com esses textos, vocês já viram o material, já fizeram as questões e aí nós estamos, então, revendo de uma maneira mais rápida aí todos os conceitos que vocês aprenderam, tá? Aqui hoje, nós vamos fazer o quê? Na aula passada, a gente estudou os 5 elementos da narrativa. Lembram-se? Se você não assistiu, corre lá, assista aquela aula 1, a aula 1 do material 2, porque você vai precisar dela para entender aqui a aula 2, tá? Então, nós estudamos os 5 elementos da narrativa. Lembram-se deles? Lembram-se da palavra pente? Pois é, personagens, espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, tá? Então, pente, a sigla pente para não esquecer. E aí, vocês vão aplicar esses conceitos dos elementos da narrativa no texto que nós vamos ver hoje. É o texto que vocês já tinham no material 1, que era o dia D, e vocês tiveram contato com ele novamente no material 2. Nós vamos fazer uma leitura e, em seguida, vamos discutir os elementos da narrativa e verificar aí as questões que foram propostas, tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Antes de nós começarmos, vamos falar um pouquinho sobre textos, né? Então, é sempre importante, é sempre muito, muito importante que vocês comecem fazendo uma leitura e uma análise do título. O título é o dia D. Vocês já viram essa expressão, o dia D? Mas vocês sabem o que isso significa? Então, o título diz muita coisa sobre o texto. É importante que a gente levante hipóteses. A gente já crie uma ideia sobre, mais ou menos, o que vai ser discutido, o que vai ser falado. Então, o dia D, quer dizer, o dia especial, o dia esperado, o dia que a gente é tão aguardado. Hum, então a gente tá falando aí do dia D. Aí tinha uma imagem também. Vamos fazer a leitura da imagem. Olha, nós estamos vendo o que? Uma garota, né? E olha o rosto dela. Ela tá com medo, tá assustada, angustiada. O que será que é? Vocês se lembram? Então, ela mostra aqui, já dá várias informações pra nós. Ela está o que? Meio assustada, meio nervosa, né? Preocupada. E quem será essa garota? Será que ela tá na história? Claro que tá, né? Então, vamos lá, olha. Vamos ver esse texto. O coração bateu mais forte o dia todo. Não sabia o que estava acontecendo, mas só sei que estava muito ansiosa. Ah, eu tenho várias coisas, vários detalhes aí que vão me contar informações sobre o texto. Então, primeiro, o coração bateu mais forte o dia todo, certo? Então, ela tá aqui durante o dia. Não sabia o que estava acontecendo. Ela estava num processo de angústia, de ansiedade, o coração batendo mais forte, certo? Mas, só sei que estava muito ansiosa. Até a mamãe. Então, olha só. Não sabia. Eu não sabia. Só sei. O verbo tá na primeira pessoa. Ou seja, a narradora é uma personagem. Mas, se eu achei verbos, pronomes na primeira pessoa, eu tenho um foco narrativo em primeira pessoa. E, como que eu sei que é a narradora, que é uma garota, além da foto ali, eu estava muito ansiosa, certo? Esse feminino, esse adjetivo no feminino mostra que ela é uma menina, tá? Até a mamãe, de vez em quando, perguntava o que estava acontecendo comigo. Então, ela não estava entendendo as emoções que ela estava sentindo. E, até a mãe perguntou. Até a mamãe. Então, a forma carinhosa como ela trata se refere à mãe. Durante a manhã, então, aqui, ela falou que o coração bateu forte o dia todo. Então, ela já não tá no começo do dia, quando ela tá contando essa história. Ela vai lembrar do que aconteceu durante esse dia, né? Então, ó, durante a manhã, a primeira coisa lá no começo do dia, né? Fiquei envolvida com as atividades da casa. Então, sempre gostei de ajudar a minha mãe com os afazeres domésticos. Que legal. Então, ela era uma menina que participava, que ajudava a mãe. Você nota que ela tem essa relação de carinho com a mãe, se preocupa e ela quer ajudar. E você também ajuda, né? Vocês ajudam, né? Os pais de vocês, é importante nos afazeres domésticos. À tarde, então, de manhã, ela ficou lá trabalhando em casa. À tarde, reuni-me com meus amigos. Era maravilhoso ter amigos e poder contar com eles nos momentos difíceis. Então, é tão bom ter amigo, né, gente? Então, aqui, ela tinha amigos e naqueles momentos, né, que ela tinha problemas, ela tinha com quem dividir, com quem compartilhar, quem a ouvia. Mas, a impressão que tinha, né, era de que só eu estava apreensiva, preocupada. Mas, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tá todo mundo calmo, tranquilo? Só eu tô preocupada? Por que será que só ela estava preocupada? Tá? Então, a impressão dela é que só ela. Só aquela sensação não era coletiva. Não era todo mundo que tava sentindo aquilo. Todos queriam, que eram todos os amigos, queriam falar ao mesmo tempo sobre as férias. Hum! Afinal, aqueles 30 dias sem aula poderiam nos proporcionar muitas coisas. Mais tempo pra, na cama, assistir a filmes até altas horas, as brincadeiras na rua e na casa dos amigos, passeios no lago, piqueniques. E, finalmente, aquela viagem, prometida viagem ao litoral, que mais um ano não pôde ser realizada. Que pena! É que o papai estava há pouco tempo no emprego e passaram por dificuldades financeiras. Às vezes, nós, crianças, não entendemos muito bem esse mundo dos adultos. Estamos cheios de problemas. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. Vamos lá. Não todo mundo tava querendo falar sobre as férias. Aqueles 30 dias sem aula, ou seja, já tava no final das férias. Eu já tenho uma antecipação aí, que já tá no finalzinho das férias. Certo? E férias é muito bom, né, gente? Por que que eu tenho esses dois pontos aqui, proporcionar muitas coisas? Porque ela vai contar depois, ela vai explicar, ela vai enumerar um monte de coisas, fazer uma lista de várias coisas que se pode fazer nas férias. Dormir até mais tarde, assistir o filme até altas horas, brincar, passear no lago, piquenique. Aquele monte de coisas que você pode fazer. E aí tem alguns detalhes interessantes. Olha, ela fala que é aquela prometida viagem ao litoral. Então, ela queria ir pra praia. E mais um ano não pôde ser realizada. Então, eles, infelizmente, não puderam. Que pena. Eu tenho esse travessão, então, aqui, justamente pra colocar esse comentário dela. Ela vai comentar. Que pena. Ela queria ter ido no litoral? Claro que queria. Senão, ela não tava se lamentando. É que o papai, olha, ela vai explicar. Então, qual a causa? Qual o porquê dela não ter ido no litoral? É que o papai tava há pouco tempo no emprego, tá? E passaram por algumas dificuldades financeiras. Então, ele ficou, provavelmente, um tempo sem emprego. Fazia pouco tempo que ele estava lá. E eles não tinham o dinheiro necessário pra que eles fizessem essa viagem. E, às vezes, nós, crianças, então... Ela é uma criança, certo? Mas um indício aí de que ela é uma criança. Além de chamar a mãe de uma mãe, que é bem característico aí da criança, né? Eu também tenho ela que ela já se diz claramente que é uma criança. Não entendemos muito bem esse mundo dos adultos. Novamente, o travessão pra fazer um comentário. Tão cheio de problemas. E essas reticências, gente? É pra falar que tem mais coisas. Tem mais coisas. Tão cheio de problemas, complicações. A vida de a infância é tão mais simples. Então, tem uma série de ensinações aqui. Quando ela ficou em suspenso. Outras coisas que ela poderia dizer do mundo dos adultos. Mas, aí interrompe. Olha a reticência de novo. Mas aqui, voltando ao meu caso, É como se ela estivesse falando com o leitor. Olha que interessante. Voltando ao meu caso, Eu também tava com problemas. Então, é só adulto que tem problemas? Não, né? Crianças também tem. E aí? E só à noite, Depois do jantar, É que realmente pude Entender O que realmente me perturbava tanto. Então, ele vai criando um clima. Ó, agora você quer saber. E agora? Ela descobriu o que é que tava preocupando. Já tem várias pistas no texto. Né? Tava o final das férias. Né? Tava todo mundo inquieto. Ela tava... O que vocês acham que é? Cês lembram? Então, ela já foi dando pistas. E aqui, ele chega no momento, né? É de maior tensão que a gente viu Do clímax, né? Após o jantar, Papai e mamãe gostavam de sentar-se Na calçada pra bater papo. Olha só esse costume que legal. Costume que hoje a gente quase não vê mais. As pessoas sentarem, Depois do jantar, Lá na calçada, Todo mundo conversar. Infelizmente, hoje em dia, Acaba o jantar, Todo mundo vai cata pro seu celular, Vai pro seu quarto, E perde esse momento de diálogo Que a gente vai ver aqui. A noite estava linda, O céu estrelado. De repente, Papai me perguntou Se eu já estava preparada Pra dar pro dia seguinte. O dia D. Então, o que será que vai ter No dia seguinte, gente? Porque no dia seguinte Seria o meu primeiro dia de aula. Ou melhor, O meu primeiro dia de aula No sexto ano. Só então, Pude perceber o porquê De tanta aflição. Caiu a fichadela, hein? Que ela, Nossa, então é isso, É isso que está me afligindo. Olha que monte de mudanças Que eu vou ter. Eu vou ter o meu primeiro dia de aula No sexto ano. Imaginem, Tudo iria mudar. Escola, Os professores, As matérias, Os novos colegas, Com certeza a professora De português Iria me pedir uma redação Sobre as férias. O que eu ia ter pra dizer? Que eu não fui fazer essa viagem? Será que eu tenho coisas interessantes Pra contar? Então tudo isso Ela estava pensando. E aí ela conseguiu compreender As suas emoções. Ela conseguiu entender O que é que estava acontecendo com ela. Por que o coração Estava batendo acelerado. E que ela não tinha Essa compreensão. Porque às vezes A gente sente coisa E a gente não sabe dar nome. A gente não sabe Identificar nas nossas sensações O porquê A razão pra aquilo. Então é importante Que reflitamos Reflitamos e falamos Mas por que eu estou sentindo isso? O que é isso? O que eu estou sentindo? E aí quando desabafei Tudo isso A pai Com aquele jeito bom e sereno Me tranquilizou E me disse Que logo Eu me acostumaria Com aquela nova vida E que tiraria tudo de letra. E aí a gente tem Parece que ela sente Alívio. Ele a acalma Olha a relação carinhosa Dela com o pai também. Aquele jeito bom Calmo, sereno, tranquilo Ah, consegue acalmá-la Consegue fazê-la entender O processo pelo qual Ela estava passando E que ela conseguisse Administrar aquelas emoções Que ela estava sentindo. Enfim Depois das palavras Doces e ternas De papai Fiquei mais calma. Entrei Organizei minha bolsa Com o material necessário Para um primeiro dia de aula E fui dormir Com a esperança De que o dia seguinte Seria um grande dia O dia D Tá? Um grande dia Um dia novo Pelo qual vocês passaram Faz pouco tempo Esse dia D De mudanças De expectativas A gente já falou isso No material 1 Desse texto Foi retirado lá Do material 1 Tá? E esse texto É da Maria Alice da Silva Que é uma professora Do sexto ano Da escola José José Então olha que texto Maravilhoso Que ela escreveu Uma professora de vocês Com toda Essa sensibilidade De escrever isso Com toda essa Conseguir traduzir Tão bem O que os alunos sentem E com tanta Com tanto carinho Com tanto jeito Olha Uma super professora Então Que escreveu Esse texto Para vocês E aí Vamos analisar O enredo Um dos cinco elementos A gente falou Que era o enredo Então como que era A situação inicial Na situação inicial A gente não começa Com um momento De estabilidade A gente já começa Aí com uma certa aflição Ela vai contar Da personagem E a personagem Não está bem Tudo calmo E tranquilo Como nós falamos Que acontece tanto Nos contos de fadas O coração dela Já está batendo mais forte E ela não sabia O que era E logo na introdução Então já surge Esse conflito Gerador Que é o que? Ela vê Que ela está sentindo Uma grande expectativa Mas que ela não sabia Ao certo porquê E aí então Ela vai E ela conta O que aconteceu De manhã Conta o que aconteceu A tarde Essa ansiedade dela Vai aumentando 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 Até que chega O momento do clímax E qual que é o clímax? Quando ela vai falar Com o pai E ela finalmente Descobre Qual que era o problema Tá? É a descoberta De que Era o primeiro dia de aula Que aí estava deixando nervosa E no final Depois que ela consegue Descobrir o que era isso O que ela estava sentindo E a gente tem um desfecho O que é o desfecho? É como que é resolvido o conflito Como que resolve Como que termina a história E aí a menina se tranquiliza E Após a conversa com o pai Vai arrumar a sua bolsa Para preparar Esperar o primeiro dia de aula Viram? Como que nós temos Então toda essa estrutura Dos elementos do enredo Que são tão tradicionais E que é justamente Essa situação inicial Esse conflito gerador Que ele gera Ele faz com que Toda a história aconteça Ele chega no momento do clímax Que se não tiver clímax Não fica tão interessante E aí o desfecho Que pode ser feliz ou não Nem sempre é um final feliz Aqui a gente tem um final feliz Mas é como que o conflito Ele foi solucionado Vamos lá para as questões Que estavam aí no material de vocês Então O texto apresenta O narrador personagem Ou o narrador observador? Justificam com passagens do texto É justamente o narrador Personagem É a garota A personagem principal E a protagonista Que está contando Que está narrando Como que eu vou achar Essas passagens do texto? Qualquer marca De primeira pessoa Que eu vou estar lá Quando desabafei Tudo isso Então já é uma marca Ele me tranquilizou O me aqui Mais uma marca Diz que eu me acostumaria Eu acostumaria O me acostumaria Que eu tiraria tudo de letra Então eu tenho Marcas de pronomes E verbos De primeira pessoa No texto inteiro Então são É um dos exemplos Das inúmeras marcas De primeira pessoa Que comprovam Que a narradora É sim Uma personagem Voltando Vai a questão A B Quais são os personagens Do texto? Eles são reais Ou fictícios? Então São Os personagens do texto Então eu tenho aí A garota A menina Que é a personagem principal Eu tenho o pai E a mãe Que conversam com ela Que estão com ela No momento da história Tem também os amigos Que ele fala Fala do encontro Com os amigos À tarde Como que os amigos Estavam todo mundo Querendo contar Das suas férias Então eu tenho Essas pessoas São pessoas reais Ou fictistas? São pessoas Reais Não são animais Não são objetos Mas não são pessoas Essa é uma história De ficção Então essas pessoas Não existem De verdade Só existem aqui no texto Então são personagens reais Representam pessoas Mas não são pessoas Do mundo real É uma história Inventada Uma história Fictícia Então não é uma história real Essas pessoas Não existem De verdade C O ambiente Ou seja O espaço Em que acontece a narrativa É a casa da menina Justifique com passagens do texto Então lá no começo Quando ela fala Que ela arruma A casa Que ela ajuda a mãe Que ela encontra os amigos Depois da tarde Que eles doem Depois do jantar Vão se sentar na calçada Você tem várias marcas aí Que mostram que ela está Dentro de casa Que ela vai arrumar Ela entra em casa E vai arrumar a bolsa Mostra que essa história Então ela se passa De fato na casa da garota Da narradora D Os acontecimentos Eles ocorrem Em uma ordem linear Ou não Então tem um flashback Que a gente volta Tem uma volta ao passado Ele vai para o futuro E volta Não Então assim na verdade Ela está contando O que acontece Tipo Manhã A tarde A noite Vai numa sequência Lógica Tá Então Eu tenho aí Um desenrolar Linear Da minha história Então ela Ela vai Na sequência Dos fatos E aí Qual é o ponto De maior tensão Do texto Que nome nós damos Para ele Vocês lembram Como se chama Se chama Clímax Clímax Eu já falei para vocês Sabe aquela hora Que vocês estão assistindo Um filme E que alguém te chama Alguém vem falar E você fala Espera um pouquinho Tá aquela melhor hora Você está lá na série Tudo está acontecendo Na sua série Naquele episódio E você não quer parar De ver de jeito nenhum Então esse é o clímax Tá Então Qual que é o momento Do clímax Né A hora que ela fala Eu descobri E aí a hora que ela fala Descobri Você quer saber também Por que eu descobri Né A gente fica envolvido Na história Ela vai falar com o pai E a gente fica naquela ansiedade Esperando Ver o que ela vai contar E aí ela vê Ela descobre então Na conversa com o pai De que o que ela deixava O que estava deixando É A narradora ansiosa Então Era essa expectativa Pelo primeiro dia de aula Que seria tudo novidade O que significa Né Desfecho No texto Então o que é desfecho É o desfecho De um texto No final Tá Como que a história Termina Como que o conflito É resolvido E aí Né A última questão era Qual o desfecho Do texto Como que o texto Termina Então o texto Termina Ela se acalmando Entrando E não organizar a bolsa Na expectativa Do outro dia Certo Ficou claro Isso pra vocês Ficaram claros Os elementos Da narrativa Certo Ficou clara A constituição Do enredo Sobre os personagens O tempo O espaço Narrador E o enredo Tá bom Então tudo isso São os elementos Que compõem A narrativa Eu tenho então Uma história Que é contada Um enredo Que acontece Com determinados Personagens Em um determinado Lugar Em um determinado Espaço Em um determinado Tempo Tá Contada por um narrador Contada por alguém Tranquilo? Viram como que É tão comum Né A presença de textos Narrativos No dia a dia de vocês E É A narrativa Ela perpassa A nossa vida E nos marca Desde crianças E nos fascina Né Ela consegue trazer Toda essa sensibilidade E a gente consegue Muitas vezes Se identificar Com essa história Como certamente Vocês se identificaram Ao ler o texto Do dia a ter Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Que vocês tenham Relembrado Tudo aquilo Que vocês já viram E a gente Vai se encontrar De novo Então Na próxima vez Uma aula Já do material 3 Tá bom Um beijo Nós nos vemos Então Até mais Tchau Tchau Tchau